Respeita, respeita pra caralho, esse é o galego do Mandela, pra mim tô a mais pica de São Paulo, caralho! Fico fazendo sucção, cheio de tesão, mama olhando pro pai, mama olhando pro pai, se concentra baixo e vai, tá gostoso, tá demais, se concentra baixo e vai, tá gostoso, tá demais, mama olhando pro pai, E aí, Bertão, detona, e aí, hoje sabe o que eu acho espetacular, hoje sabe o que eu acho espetacular, é tu anda, isso tudo de novinha, só pra me mamar, sabe o que eu acho espetacular, hoje sabe o que eu acho, é tu anda, isso tudo de novinha, só pra me mamar, Novinha da boca pequena é a sensação, massagem com biquim, enrosca com a mão, o Everton detona, disse ela é a sensação, massagem com biquim, enrosca com a mão, Um pincel é demais, ela agacha vai, com movimento frenético fazendo sucção, um pincel é demais, ela agacha vai, com movimento frenético fazendo sucção, Cheio de tesão, mama olhando pro pai, se concentra baixo e vai, tá gostoso, tá demais, se concentra baixo e vai, tá gostoso, tá demais, E aí, mamã olhando pro pai, e aí, hoje sabe o que eu acho espetacular, hoje sabe o que eu acho espetacular, é tu anda, isso tudo de novinha, só pra me mamar, sabe o que eu acho espetacular, hoje sabe o que eu acho, é tu anda, isso tudo de novinha, só pra me mamar, E aí